Essa música se chama Pensamento Blue, vai lá Uma roda de samba Bomba e maracatu Uma roda de samba Bomba e maracatu A união 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 Preciso manter esse movimento Pra manter o equilíbrio Pra que solto o véio De paque virado eu vou De paque virado eu vou Uma roda de samba, Boba e Maracatu Uma roda de samba, Boba e Maracatu A ciência, a ciência que move o mundo A ciência de quem já não suta, a ciência que move o mundo A ciência de quem já não suta, preciso manter esse movimento Pra manter o equilíbrio, de baque só também, de baque virado eu vou É preciso manter esse movimento, de baque só também, de baque virado eu vou De baque virado eu vou saindo, de baque virado eu vou De baque virado eu vou Sentença de morte Direito da vida Descrença da sorte É Doeza da lida Secreta de morte Direito da vida Direito da vida Descrença da sorte Querida, 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 quer Música 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 Então galera, pra finalizar, obrigado Roger, obrigado Upload, mais uma vez especial aqui, show de bola Música é valer a pena Música É valer, fazer pra valer Enquanto viver Fazer pra valer Mendo o meu tempo Entrega os meus sonhos Alugo a minha alma Troco toda a riqueza Mendo o meu tempo Nesse ilusão Gasto em besteira Não me sobra um quinhão É só Você que crê Eu tenho a arma Para o sistema Acredito ou não É a base de ideias Em meu coração Valer, fazer pra valer Enquanto viver Enquanto viver Fazer pra valer Mendo o meu tempo Vendo meus dias Lá por minha alma Lá por minha alma É a lua Minha calma Amém Música Se inscreva no canal A ideia já está no coração E o vento também sobrou essa canção A ideia já está no coração E o vento também sobrou essa canção Essa canção Essa canção E o vento também sobrou essa canção E o vento também sobrou essa canção E o vento também sobrou essa canção